Olá, gente, tudo bem? Nesse módulo, nós vamos falar sobre a dinâmica, as leis de Newton, que são muito importantes, extremamente importantes, para você compreender tudo isso que acontece na mecânica. Legal? Vamos lá! A mecânica é uma ciência muito antiga. A parte da mecânica que estuda as forças, que é chamada dinâmica, ela começa lá com Aristóteles, lá atrás. E Aristóteles tinha umas ideias bem interessantes a respeito de força. É logicamente que a ciência nem sempre acerta direto de uma vez. Então, no início, você tinha Aristóteles com a ideia de que a força ia com o objeto. Então, ele dizia que se você jogasse um objeto, o objeto estaria com a força. Hoje, isso é uma visão que a gente sabe que não é bem assim. Então, é importante você ter na sua cabeça o seguinte, o que é uma força realmente? A força é qualquer coisa que pode provocar deformação ou provocar mudança na velocidade do objeto. Por exemplo, se você pega uma caixa e dá um tapa na caixa, você está mudando de velocidade. Mas se você pega, por exemplo, uma parede e você vai bater na parede, você não vai provocar mudança de velocidade na parede. Você vai deformar, você vai machucar a sua mão. Essa é a ideia. A força é tentar modificar a velocidade ou deformar o objeto. As forças, primeiro, é preciso você entender que as forças podem ser de campo e de contato. Forças de campo são as forças que atuam à distância. Você não precisa, logicamente, estar encostado nela. E as forças de contato, você precisa estar encostado nela. Então, por exemplo, a força peso, a força gravitacional, ela é uma força que age à distância. Você não precisa estar encostado na Terra para ter o peso. Então, o objeto que você larga aqui no alto, ele cai porque a força da gravidade o puxa para baixo. Mas não necessariamente precisa estar encostado. Então, as forças de campo são as forças gravitacionais, as forças elétricas, a força magnética, são forças que agem à distância. As forças de contato são as forças que precisam estar encostadas. Então, por exemplo, você. Você não faz força de campo. Você não consegue fazer agir. Você não consegue fazer o objeto se mover de longe. Você tem que estar encostado nesse objeto. Isso é importante nessa ideia, para quebrar essa ideia de que a força vai. Você bate numa bola, a sua força não vai com a bola. A sua força só atua durante o contato. Depois que a bola sai da sua mão, não existe mais a sua força atuando. Isso é um erro muito comum. Você, o ser humano, ele só faz força de contato. E é muito importante saber identificar as forças e colocar as forças bonitinhas no desenho. Isso é extremamente importante. Vamos olhar para cada uma delas. O peso é a força em que a Terra atrai os corpos. Você tem que entender que o peso é uma força da Terra para você. Entenda? O peso puxa você para baixo. No caso, geralmente, a gente desenha assim, uma setinha apontando para baixo. A ideia do para baixo é o centro da Terra. Nesse desenho fora de escala, você pode perceber, né? A Terra, como isso aqui seria a Terra, e duas pessoas. Ou seja, o peso vai puxá-las para o centro da Terra. Entenda. Não é você quem faz o peso. Então, quando você fala assim, Ah, isso aí está pesado. Na verdade, não é ideia de estar pesando em você. Se o peso é uma força da Terra, quem vai sentir esse peso é a Terra e não você. Legal? O peso é o produto da massa pela gravidade. Ou seja, o peso depende da gravidade do local. E aí temos aquela questãozinha clássica, né? Se você vai daqui para a Lua, o que mudou? Você não muda a sua massa, você muda apenas a sua gravidade, portanto, você muda o seu peso. Então, o peso que você tem na Terra não é o mesmo peso que você tem na Lua. Embora você tenha a mesma massa na Terra, é a mesma massa na Lua. A gravidade na Lua é cerca de seis vezes menor. Isso quer dizer que uma pessoa com 60 kg na Terra vai se sentir na Lua como se tivesse 10 kg. Mas ela não tem 10 kg. Legal? Lembre-se sempre de fazer o desenho do peso com uma vertical para baixo, apontando para o centro da Terra. Muito obrigado. 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 Obrigado.